Oi meninas e meninos, bom, o vídeo de hoje, como vocês virem de todo vídeo, hoje eu vou estar arrumando a mala das baby pra elas irem lá pra casinha dos priminhos, passar uns dias lá, né meninas? Sim, mamãe! E bom, gente, tá uma confusão aqui, porque todas querem, todas, todas, a gente tá tentando entrar num acordo, porque todas as baby querem ir, e não dá, né gente? Porque tem uns bebês e eu preciso ficar cuidando também, e aí, o que que a gente decidiu? Que só vai eu! Não, gente, vai a Manu, a Duda, o Miguelzinho, a Ana, a Lívia e a Alice. Pessoal, a Alice, ela vai de entusa. Não, Manu, não é assim, né? É sim, mãe, ela nem foi da primeira vez e já quer ir pra dormir. Mas é porque eu tava cuidando dos bebês que a mamãe deixou. Ah, achei! É verdade, Manu, porque não tem como sair todo mundo junto, porque vocês são muitas. É, mãe, pensando bem, é verdade, tem um monte de menina aqui. Cabe também todo mundo lá na casinha dos priminhos, não é verdade? É, ela nem tem espaço direito. Pois é, mas ó, dessa vez vão vocês, e da próxima vez vão as outras babies, tá bom? É, pode, mãe. Já se decidimos aqui, então vai essas babies, depois vão as outras. E elas já estavam aqui até separando, gente, os brinquedos, que elas querem levar brinquedos lá pra casa dos priminhos. Então, eu vou deixar vocês separando, né, os brinquedos e eu vou separando a roupinha, tá bom? Tá bom! E olha, não leva muito brinquedo, porque não tem espaço nas malas. E falando em mala, gente, eu peguei essas duas. Não sei se vai dar bom, né? Porque é bastante baby pra pouca mala. Mas essa aqui seria, tipo, das meninas e o Miguelzinho seria essa. Porém, o Miguelzinho ia dividir com as menores, né? São as mais novas, que é a Duda e a Ana, tá, gente? E as três iriam dividir, uma malinha. Então, ó, fiquem aí escolhendo os brinquedos, que eu já volto. Vou levar o pessoal pra escolher a roupinha de vocês. Então, vamos lá agora escolher as roupinhas delas. Ai, gente, ignorem a bagunça do guarda-roupinha delas, porque elas vivem fazendo bagunça, né? Bom, eu vou começar, gente, escolhendo aqui, né? Pegando o pijaminha de cada um. Então, tem a Lívia, temos a Manu, a Duda, a Ana. Pra Alice, esse pijaminha aqui, ó, pra Alice. Que é uma blusinha até de sair, né? Não é exatamente um pijama, né? Mas é uma blusinha bem fresquinha, ela vai gostar. Então, esse aqui é a da Alice. Depois eu dobro, gente. Deixa até aqui em cima. E só. Agora vamos para uma roupinha, pra elas vestirem... Assim que acordarem, né? De manhã. Porque como eu vou levá-la já de tardezinha, chegar lá é só colocar o pijaminha mesmo. Então, não vai precisar de muita roupinha. E uma roupinha pra elas usarem, né? Assim que acordar, pra tirar o pijama. Eu acho que eu vou levar, deixa eu ver, gente. Um macacãozinho pra Manu. Vou colocar... Deixa eu ver, gente. Esse aqui pra Lívia. Pra Lívia. Acho que eu vou colocar, gente, um shortinho pra Lívia. Vou colocar esse shortinho, que aí ela vai usar, gente, com essa blusinha aqui, tá? Do pijaminha, que não tem problema. Agora tá faltando, eu creio, que as menores, né? Que é a Ana e a Duda. As roupinhas dela, gente, fica por trás disso aqui. Porque não cabe na gaveta, né? Então, eu vou colocar esse vestidinho aqui pra Duda. Que ele é de florzinha, muito fofo. E esse aqui pra Ana, gente, ó. Então, tá pronto. Agora eu vou para o Miguelzinho, gente. O guarda-roupa do Miguel é aqui, né? Dos meninos. Pro Miguel, gente, vou colocar uma roupinha mais quentinha, né, gente? Porque ele é um bebê ainda. Vou pôr, gente, essa aqui, ó. Do Baby Shark, que ele ama. Que também é mais quentinha, ó. Pra ele dormir. Aí, no outro dia, né, assim que ele acordar, pra trocar ele. Vou levar, deixa eu ver, um shortinho. E agora, a blusinha, né, pra fazer o conjuntinho. Aqui, ó. É, gente, eu acho que é isso do Miguelzinho, né? Deixa eu arrumar aqui. As roupinhas já estão separadas. Agora, vamos pra parte de acessório, né? De cada vez. Ó, esse aqui vai ficar pra Alice, pra Lívia, pra Ana, pra Duda e pra Manu. E do Miguelzinho, gente, eu acabei trocando. Peguei esse... Essa toquinha aqui de acessório pra ele. Essa blusinha e esse shortinho aqui, ó. Do pandinho, que eu acho que vai combinar. E também peguei essa toalhinha, não sei se eu falei. Mas é isso, gente. Agora, eu vou dobrar tudo pra colocar dentro da malinha. E agora, eu vou dobrar tudo pra colocar aqui. Pronto, gente. Tentei gravar aí um pouquinho pra vocês verem as roupinhas, né? Eu dobrando. Esse monte aqui é na... Opa, peraí. Que eu já confundi. Esse aqui é da Duda, da Ana também, o pijaminha. Pronto, agora sim. Esse aqui é em uma mochilinha. E esse aqui é na outra mochilinha, né? Como eu falei, do Miguelzinho, da Ana e da Duda são juntos. Então, eu vou colocar tudo aqui dentro, ó. Pronto, já coloquei. E aí, meninas? Já escolheram os brinquedos pra gente terminar de colocar na mochilinha? Já, mãe? E cadê que eu não tô vendo nada? É porque a gente entrou numa cor de a gente levar essa caixa de brinquedo. O quê, Manu? Vocês querem levar essa caixona de brinquedo lá pra casa dos primos? É, mãe, por favor. Não, Manu. A mochilinha de vocês já estão super lotadas de roupinha. Manu, faz o seguinte. Cada uma pega um ou dois brinquedos preferidos. E a gente leva. Porque aí vocês dividem, trocam e vão brincar juntas. Então, vai ter bastante brinquedo. Porque vocês são muitas. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis brinquedos. Mais dos priminhos. Então, vai ter bastante. É verdade. Ó. Eu vou ajudar vocês. Quem gosta do joguinho? Eu. Então, a Ana vai levar o joguinho. Que é bom que todo mundo brinca depois. Esse carrinho aqui, esse ônibus, na verdade, o Miguelzinho ama. Né, Miguel? É. Então, o Miguelzinho vai levar. Ó. Tem os pôneis. Eu, eu. Tá bom. Esses dois aqui você vai levar. Essa bonequinha aqui. Que tal? Pode ser. Eu quero levar. Então, a Duda vai levar essa bonequinha. Pode ser essa, Manu? Pode, mãe. Eu gosto dela. Pronto, olha. Cada uma ficou com brinquedo. Vocês viram? Por que a gente ficou com dois brinquedos? Eu só um. Ai, Manu. Ó. Achei mais uma bonequinha. Tá satisfeita? É. Tô. Então, gente. Já que já separaram os brinquedos. Eu já vou colocar aqui dentro da malinha. Ó. O brinquedo da Ana, do Miguelzinho e da Duda. Vão na mesma mochilinha. Já das meninas. Olha o tanto, gente, de roupinha. Eu acho que não vai caber muita coisa mais, não. Vamos colocar o cachorrinho, as duas bonequinhas. Os pôneis. E só, né, meninas? É. Pronto, gente. Agora, pra finalizar, é só colocar uma escovinha de cabelo e o pentinho, né? Aí eu coloco na mochila do Miguelzinho, que tem mais isso. Aqui, eu já fui lá e peguei. E vou colocar aqui dentro. Bom, gente, então, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu creio que eu não esqueci de nada. Eu acho que eu coloquei tudo, né? As roupinhas, que são o principal. E é isso, gente. Os brinquedinhos, tem pentinho, escovinha. Eu acho que, se caso elas precisarem de alguma coisa, lá na casa dos priminhos vão ter, né? É. Então, no próximo vídeo, vocês já vão ver todas elas lá junto com os priminhos, aprontando. Então, deixa bastante like pra mim saber que você gostou. E se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar.